Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, né? Eu vim aqui gravar esse vídeo só pra dar uma satisfação pra vocês, pra terminar o vídeo que eu comecei. Que eu falei que ia... pra terminar não, pra dar continuação, né? Falei que ia fazer um vídeo pra vocês dizendo como que eu me saí lá no Poço de Saúde. E eu... eu fui, assim, consultar ontem, era 4 horas da tarde. Aí eu achei, assim, que eu ia chegar lá e o pessoal ia estar tudo por lá. Mais 4 horas da tarde, as meninas que trabalham, as assistentes sociais lá, as enfermeiras, já estão todas indo embora. Aí ficou a médica e a... da recepção só. Aí a minha cunhada levou, levou lá pra trás, porque ali na frente não pode mostrar, né, pessoal? Aí, é... ela levou lá pras meninas lá no... atrás, assim, onde elas ficam no... no cantinho delas lá, pra elas verem, né? Aí elas olharam, gostaram, só que elas não... disse que agora... é... teria que ser mais pro começo do mês, né? Mas tudo bem. Deixa eu... eu tô só dobrando as coisas aqui, pessoal, pra arrumar minhas coisas, que tá tudo bagunçado. Olha aqui. Tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar. A minha bolsa tá... está aqui, ó. Não consegui levar ela com tudo que tava pra levar. Não deu. Não... não ia aguentar, né? Se eu... eu sei nada, só com um jogo de banheiro já sofri um monte, né? Mas levei pelo menos um jogo de banheiro pra elas verem, né? Aí, se elas precisar final de ano, alguma coisa, presente, alguma coisa assim, elas vão saber onde encontrar, né? Vendi ontem um parzinho de tapete, né? Eu já fiz o vídeo... acho que eu não soltei o vídeo ainda do parzinho de tapete que eu fiz. Nem me lembro mais, gente. E... E daí eu falei assim... Nossa, eu vim tão decepcionada. Aí, depois eu comecei a pensar. Aí, falando com as meninas de noite na live... Gente, deixa eu afastar vocês só um pouquinho aqui. Porque aí vocês... É... Eu não fico assim... É... entrando na frente de vocês. Aí, eu peguei e... E pensei bem, né? Porque assim... Eu só tenho que mostrar meu trabalho, né? Aí... É... Com o tempo também que eles vão começar a acostumar comigo. Porque... É... O pessoal me conhece. Tava pensando até de fazer uma live na... No Instagram. Só que eu tenho vergonha... Eu não sei porquê, pessoal. Mas eu tenho vergonha de fazer live no Instagram. Mas tudo bem, né? Agora, eu tava me arrumando pra ir pra academia. E... Resolvi... É... Gravar o vídeo. Porque senão, depois eu acabo esquecendo... De gravar o vídeo. Pra vocês, tá? E... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu... Ontem... Eu... Eu fiz o pacotinho pra... Pra... Pro meu marido levar. Esqueci de pedir pro meu marido levar. E essa aqui vai lá pra... Pra... Pra Pontal... Acho que é Pontal do Paraná. Até esqueci. E eu tinha colocado o durex aqui. Quem viu o vídeo... Quem... Vê o vídeo vai... Vai ver que eu me embananei tudo na hora de pôr o durex aqui. Porque... É... Teria que alguém segurar aqui pra mim. Pra mim poder colocar, né? Aí eu coloquei essa fitinha aqui, ó. Fiz a fitinha de crochê. Que não precisava estar com tanta pressa, né? Porque isso aqui ainda vai ter que ir lá pra... Pra minha sobrinha, pra ela. Pra minha sobrinha levar. Aí... Falei assim... Vou... Vou colocar. E vou mandar um... Um... Um mimozinho pra... Pra... Pra minha irmã. Porque ela compra sempre de mim. E eu... Eu só dei um chaveirinho pra ela. Não dei... Não dei... Mais nada, né? Aí eu resolvi presentear ela. Com esse aqui. Com esse... Com esse suplazinho ali. Que na verdade... A... A gente usa de centro... De... De toalhinha. E... Agora eu tô dobrando aqui. Mas não vou desanimar, tá? Tô meio desanimada com as lives, né? É... É... Pensando muito em não fazer mais live. É... Entra muita gente... Muita... Muita gente... Muita... Hum... Como é que eu vou falar assim? Não sei como é que pode falar. Muita gente pra atrapalhar, sabe? A live. Na hora de eu fazer a live. E... É... Pessoas que não falam a nossa língua, né? Quando a pessoa fala a língua da gente... Aí beleza, a gente entende. A gente... É... Tira, né? Mas a... Aí a gente não entende. A gente fica fazendo papel de boba, né? Mas... Faz parte, né? Faz parte, né? Pessoal. Então, é... Vim aqui mais pra dar uma satisfação pra vocês que o meu... A minha aventura de sacoleira não foi a... A minha experiência não foi a melhor. Não tive a mesma sorte que a minha sogra tinha. Porque a mulher que parece que foi... Ela tinha o dom de vender, sabe? O dom mesmo. Porque isso tem que ter um dom, né, gente? Eu acredito muito nisso agora. Tem que ter dom. Porque se não tiver dom... Não... Não dá, sabe? Se não souber vender direitinho... Eu acho. Porque... Eu sou muito ruim em vender. Muita... Muita... A vendedora é muito ruim. Gente... Ainda vou ter que aprender muito nessa vida. Quando eu trabalhava com o salão, era mais fácil. Porque o pessoal vinha até mim. Né? Comprar... Comprar... Fazer os cabelos. Agora eu ter que sair pra vender assim. Tá bem complicado pra mim. E... Postar assim. Eu não sou muito boa. Porque eu gosto de falar, né, pessoal? Eu gosto muito de falar. Mas tudo bem, né? Vamos embora. Vamos... Então, esse vídeo é só pra explicar. Pra vocês que... Ah, e também o horário que eu fui lá pro posto, gente. Um horário difícil. As coitadas estavam tudo correndo. Pra lá e pra cá. Uma jantarada pra elas atender. E elas... E a médica também, sabe? Então... Não deu muito resultado. Não deu muito resultado. Quer dizer... Eu acho que o resultado vai dar mais pro futuro, né? Mas tudo bem. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que... Que nem na feira. O pessoal vem, olha e não... Não leva nada, né? Mas... Mas... Tamo aí. Vamos... Opa! Voltei aqui, pessoal. Aconteceu um imprevisto. Daí eu tive que sair um pouquinho. Então, é isso, pessoal. É... Só mesmo pra... Pra contar pra vocês o que que eu fiz. O que que aconteceu. Eu sou uma péssima vendedora. Mas muito péssima mesmo. Mas tudo bem. Agora eu vou... Já gravei meu vídeo. Daí depois eu vou pra academia. Daí depois eu chego. Aí eu... Eu faço live. E... E tudo bem. Vou ainda falar com a Pathy. Se a gente faz live à noite, né? Nem que seja uma live de uma hora só. E tá muito bom, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo. Me aguentando, né? E até mais, pessoal. Beijo a todos. Tchau, tchau. 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 O que é isso?